Boa noite pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, fala Santana, saudações meu caro, boa noite Priscila, boa noite a todos que estão chegando aí, saludos desde Peru, saludos a Peru, muito obrigado pessoal, hoje uma live super importante, a gente precisa dar visibilidade para um crime que aconteceu em Brotas Oi, 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 boa noite, peço a todos vocês que já sentem o dedo aqui no coraçãozinho e compartilhem através do aviãozinho no stories de vocês, tá, importantíssimo a gente dar visibilidade para esse crime, um pecuarista que abandonou centenas de búfalas, porque parou de produzir muitas arelas de búfala e abandonou ao léu esses animais que enfim, estavam passando fome, foram encontrados, vou chamar aqui a Patrícia, que já deve estar aqui que vai contar toda essa história para a gente, muito obrigado a vocês todos que estão aqui com a gente hoje como é que eu faço para mudar algumas coisas aqui no Instagram, né request to join bom, eles ainda não estão aqui é chocante, né pronto, chegou acho que a Patrícia chegou aqui agora vamos saber melhor dessa história com a Patrícia, que junto com o santuário dela está resgatando olá, muito boa noite boa noite, Sérgio, que alegria estar aqui grato pela oportunidade para dar voz para esses inocentes que estão lá imagina, seja muito bem-vinda obrigado por estar aqui esclarecendo para a gente, contando um pouco mais dessa história de terror, né, praticamente, que absurdo conta para a gente o que aconteceu lá em Brotas, para quem ainda não sabe dessa história claro que sim, Sérgio, e de novo, minha gratidão por você abrir o teu espaço e sustentar campo para que essa história possa ser conhecida há alguns dias, aproximadamente duas semanas apareceu, por fim, a denúncia quem chegou primeiro no local foi o Alex, que é da ONG Ara ali, perto de Brotas e quando ele chegou no local ele encontrou centenas, centenas delas aqui a gente chama de mestre animal aqui no santuário, pela capacidade deles de ensinar para a gente amor incondicional e perdão quando ele chega lá e se deprita agora que voltou desculpa, perdeu a conexão imagina, imagina, então vamos lá você estava falando dos mestres, né? exatamente, a gente chama eles aqui de mestres animais por causa da capacidade deles de ensinar para a gente amor incondicional e perdão enfim, quando o Alex chega até lá ele vê, dentro do contexto que o serviço que se apresenta à frente dele não é o serviço para uma ONG ou um ativista, e sim para um coletivo então eu falo aqui por esse coletivo engajado que tem se apresentado ali todos os dias para que a gente consiga levar a justiça para esses seres e trazer reflexões aqui, para distante deles porque no fundo, Sérgio, eu acredito que cada uma dessas questões seja a gente falando de crimes ambientais seja a gente falando de um crime ambiental contra a flora ou do crime ambiental contra a fauna a gente ainda assim está falando do comportamento do ser humano então eu acredito que a gente pode sim falar do que está acontecendo lá mas eu gostaria de pedir aqui humildemente que a gente também refletisse a respeito da nossa participação em tudo o que acontece no mundo porque obviamente quando a gente compra alguma coisa e eu gero lixo existe uma consequência para além da minha vida então eu tenho uma participação quando eu sei que um navio descarregou lixo no fundo do oceano que foi parar numa praia em algum momento depois que esse lixo do fundo pela maré foi levado para outro lugar então eu gostaria de ter esses dois viés aqui de realmente humildemente apresentar dessa forma o que está acontecendo em brotas e as reflexões que a gente pode ter a partir desse acontecimento dessa tragédia quando então esse coletivo se forma a gente também percebe que a gente precisa dar visibilidade para o caso e essa visibilidade para inclusive pressionar órgãos públicos para que a justiça seja feita já que a gente sabe Sérgio que hoje no Brasil a gente tem uma influência muito grande da bancada ruralista para empurrar algumas leis e por exemplo desmatar por exemplo de repente colocar valores de incentivo mais altos para a plantação de soja que a gente sabe de tudo o que acontece com o solo com isso e desconsiderar totalmente que a gente vai ficar com a consequência desse dano então quando a gente fala de visibilidade a gente precisa ter esse apoio de todos que estão aqui para que a gente consiga verdadeiramente ter essa solicitação acontece alguma coisa como que aconteceu hoje pela manhã que a gente vai chegar nesse ponto a gente poder recorrer ao público para que esse apoio popular seja dado e a pressão no poder público seja por fim feita então enfim quando o Alex chega lá a gente tem uma conta de 600 mestras búfalas vou falar então já na linguagem do santuário e dentro dessas 600 mestras búfalas a gente tem bebês com o tempo a gente começa a perceber com os dias a gente não está falando em meses ou anos que na verdade a gente tem mais de mil e para nossa surpresa a maioria desse número grávida então potencialmente a gente está falando de uma quantidade absurda e como elas estão em estado extremo de vulnerabilidade isso também coloca um crime ambiental do ponto de vista do que? dos rios dos lençóis que estão ali embaixo porque a gente por exemplo nesse momento as passagens delas a gente não pode nem enterrar os corpos porque corre o risco da contaminação então o que a gente está falando é uma tragédia realmente que faz com que a gente uma das tantas reflexões é para que a gente preste um pouco mais de atenção no meio ambiente para que a gente preste um pouco mais de atenção nessa sinergia que existe entre o ser humano o meio ambiente e mestres animais não sei se é um bom começo para a gente para te passar a voz de novo me pede detalhes por favor para desenvolver um pouco mais não, não é maravilhoso eu acho que é isso mas vamos só contextualizar o que aconteceu lá era uma fazenda de agropecuária claro de pecuária e o dono para quem não sabe do caso só para a gente contextualizar o que aconteceu ali o dono decidiu que não estava mais rentável para ele produzir mozzarela de búfala por isso que a maioria a maioria não 100% dos animais eram fêmeas e de uma hora para outra abandonou esses animais em campo não é isso? e você junto com o seu santuário e outras ONGs estão corretamente devolvendo um pouco o mínimo de dignidade para esses animais não é isso que está acontecendo? corretamente juridicamente a gente tem muitas batalhas como por exemplo como você coloca o que fez ele mudar de decisão isso também é um ponto que eu quero trazer aqui para reflexão Sérgio o que fez ele mudar de ramo de atividade foi entender que ele teria mais lucro plantando soja e milho então ele começou a arrendar o terreno a arrendar a ponto de acuar esses seres numa área onde não existia nem comida nem água para você ter uma ideia as árvores tinham as cascas delas comidas no desespero desses seres de conseguir sobreviver é um nível de crueldade absurdo exatamente porque sabe é mais cruel do que qualquer coisa você fazer isso deixar elas perecendo ali a míngua total a míngua total a prefeitura de brotas envia caminhões pipa de água potável para você ter uma ideia do que aconteceu agora na terça-feira quando o caminhão chegou no abastecimento dos coxos e de pequenas caixas d'água que estão sendo espalhadas pelo pasto a voracidade delas tentando encontrar água foi tamanha que uma delas pisoteada pela outra empurrada pela outra caiu ali dentro e veio a óbito então olha o grau de vulnerabilidade que acontece ou seja o grau de fúria delas entre elas porque eu não sei se você tem muito conhecimento a respeito das mestras búfalas mas elas são matriarcais a liderança delas é no feminino elas conforme elas crescem elas acasalam mas elas expulsam o macho e aí existe uma liderança do macho no grupo do macho ou seja que está ali e uma característica de liderança é que elas nunca se perem elas se cuidam muito então para acontecer que uma delas machuque a outra é porque realmente o nível de desespero dentro da questão de subsistência foi tamanho que elas foram por cima dos próprios valores delas então isso para a gente conseguir contextualizar o tópico todo do desespero e também importante que a gente veja nesse caso todo quando ele toma essa decisão ele não passa adiante a gente tem um pouco ainda de tem algumas lacunas no caso inteiro de por que que ele não deu o mínimo para ali a gente não sabe o que aconteceu e infelizmente eu sempre comento que o resgate é do ser humano nós temos nos desviado da consciência né Sérgio e porque estamos vivendo de maneira inconsciente outros tem colhido do nosso plantio que foi o que aconteceu ali então embora ainda tenhamos lacunas o que a gente sabe por fato é que isso dele ter acuado esses seres e feito com que para você ter ideia as cenas a gente viu carcaças corpos de mães e filhos ontem a gente teve uma senhora que abortou e que ela está lutando ali para tentar sobreviver então tudo isso precisa trazer a reflexão outra vez de que a gente precisa humanizar o ser humano acho que é isso que eu estou tentando dizer você quer falar um pouquinho parte do trabalho de vocês para quem de repente não conhece do santuário claro que sim agradeço pelo espaço Sérgio aqui no santuário a gente está aproximadamente 10 anos a gente veio para cá o meu marido e eu eu sou professora de yoga num começo para continuar dando aula de yoga e ele para plantar orgânicos no meio do caminho surge o santuário e a gente atua especialmente no grande porte e especialmente nesses mestres animais de fazenda ou seja que são explorados para a carne e para o leite quando a gente fala sempre da ligação com o meio ambiente a gente precisa conscientizar que mais de 90% do desmatamento hoje que a gente tem na Amazônia está relacionado a pecuária de leite e de corte e aí a questão toda leva também a conscientização e por isso que eu te agradeço muito por esse espaço porque algumas vezes a gente pode ouvir tudo isso que está acontecendo e canalizar a nossa ira para o fazendeiro então a gente fala nossa que trabalho maravilhoso do santuário ou daquela ONG ou de quem quer que seja que está fazendo isso que fazendeiro fora de qualquer realidade planetária e a gente continua comendo pizza ou continua consumindo carne então eu queria deixar aqui a reflexão para a gente também para a gente tentar atuar na prevenção de situações como brotas já que a gente nota que hoje o meio ambiente já está em tanta defasagem que a gente precisa trazer um poder de ação mais forte para nós e se isso significa que a gente vai reduzir se isso significa que a gente vai pesquisar que a gente vai estudar eu realmente deixo o convite sincero aqui para que a gente faça isso eu acho que é mais do que necessário hoje em dia a gente reduzir e drasticamente o consumo de carne ou queijo se você não conseguir cortar radicalmente mas reduzir já é suficiente se todo mundo quisesse isso tivesse essa consciência eu acho que a gente já teria uma uma diferença enorme inclusive na produção desses produtos eu acho que as empresas passariam as grandes as grandes do agronegócio passariam a estar mais atentas a respeitar mais os animais os direitos dos animais não tem dúvida nenhuma o nosso poder de consumo é enorme e a gente tem que saber usar muito bem isso o tempo inteiro a gente está fazendo escolhas e todas essas escolhas influenciam no nosso futuro então o nosso futuro e no nosso presente inclusive não só no nosso mas de toda a nossa família de terráqueos exato exato eu acredito que isso também eu vejo eu sempre fico fazendo reflexões a partir de todos esses acontecimentos e não limitados a brotas mas como é que a gente se desassociou desse nosso que você trouxe agora à tona e qual é essa desassociação a gente vai sempre na decisão que é pessoal a gente diz que é tudo a respeito do que eu penso do que pra mim é certo do que eu protejo os meus e a gente perde essa relação do que me dá prazer exato a gente inclusive confunde né Sérgio a gente acha que é feliz porque a gente tem prazer e daí tira o prazer da pessoa e a pessoa fica infeliz então ou seja felicidade é outra coisa é artigo de luxo ou seja não é prazer então a gente também precisa entender isso pra conseguir de fato ter uma vida mais lúcida porque na nossa lucidez as consequências da nossa vida tendem a ser favoráveis pra outros seres e na pauta de lucidez infelizmente as consequências pra outros seres são negativas sem dúvida Pathy o que mais você quer falar que você acha muito importante claro eu quero comentar com você ou seja dentro desse processo todo quando você perguntou do serviço do santuário que é o resgate e é a conscientização a gente nota que a gente precisa atuar fortemente das duas formas então da conscientização de uma certa forma eu tenho usado aqui esse espaço pra reflexões mas eu quero trazer também algumas coisas que aconteceram especialmente hoje alguns fatos que são importantes pra que a gente consiga mudar essa situação em brotas então por exemplo esse fazendeiro que também é um psicanalista e ele se autopromove como uma pessoa que cuida de cabeças humanas cabeças de pessoas e cabeças de gado essa pessoa que vem muito no meu coração se manifesta no meu coração como alguém desequilibrado essa pessoa conseguiu depois de ser autuado em mais de 2 milhões de pagar uma multa porque ele foi preso em flagrante por crime ambiental ele pagou uma fiança pra ser liberto na última sexta-feira depois da soltura dele ele começou a procurar formas de entrar na fazenda de novo inclusive intimidando muitas vezes os ativistas que estão no local e aí por fim hoje mesmo contra a situação judicial que nós temos ele pediu a retirada dos ativistas e colocou o hospital de campanha pra fora da propriedade o que isso significa Sérgio? que de novo pela segunda vez em duas semanas esses mestres animais estão sem comida e sem água não ele está mais uma vez cometendo um outro crime porque ele está tentando impedir vocês de socorrerem esses animais de resgatarem esses animais exato e a omissão de socorro é um crime a gente sabe então ele trabalhar de alguma forma que a omissão aconteça ele está como você colocou de outra maneira indo contra a lei então hoje o que a gente tem a gente está pedindo muita visibilidade pra esse caso pra que a gente possa amanhã no perfil do santuário a gente vai ter uma live com uma pessoa da OAB o doutor Reinaldo pra falar a respeito ele é presidente da comissão dos animais na OAB pra que a gente possa falar um pouquinho mais desses direitos pra que a gente possa trazer um pouquinho mais isso à tona e aí o que eu peço é que todos que estão aqui que possam acompanhar o desdobramento desse caso porque a qualquer momento Sérgio a gente vai precisar de apoio popular o que é o apoio popular? um abaixo-assinado um apoio popular foi por exemplo a manifestação pacífica que aconteceu hoje em Brotas um apoio popular é a gente conscientizar a nossa participação de novo o apoio popular é um lugar que eu gostaria que a gente também interiorizasse que é um lugar que a gente tem que se retirar de culpar o outro e responsabilizar então existe a responsabilidade desse sujeito esse que está sendo acusado e esse proprietário da fazenda existe a responsabilidade dele e ele será cobrado na responsabilidade dele e existe a nossa responsabilidade quando a gente pede o apoio popular a gente pede pra visibilidade pra fazer pressão nas autoridades locais porque hoje a bancada ruralista é tão forte que eventualmente o que acontece é que quem está dentro da própria lei ali do município pode se sentir intimidado frente a esses coronéis e a gente sabe que isso é realidade aí com pessoas engajadas e envolvidas as pessoas morrem por causa do agronegócio a gente sabe quantos ativistas ambientais já não morreram por causa do agronegócio exatamente por interesse exatamente então o que a gente perde dessa visibilidade desculpa está cortando eu acho que estou te interrompendo perdão não só isso por causa desses interesses econômicos né sim que é outra reflexão que acaba vindo por aqui ou seja na hora que ele toma decisão de simplesmente trocar de negócio porque o outro oferece mais lucro existe implícito nessa escolha a crença de que aquele ser aqueles seres não tem nenhuma importância enquanto a vida deles isso a gente precisa realizar cada vez que a gente de alguma maneira apoia a pecuária de leite ou a pecuária de corte sem falar da questão ambiental então outra vez eu gostaria que a gente tivesse isso essa noção da realidade do que acontece em termos de responsabilidade dele mas essa realidade que também é quando a gente fala que é uma escolha pessoal hoje a gente eu não vejo que exista forma e maneira da gente se colocar como uma ilha eu acredito que hoje a gente já tem informação inclusive científica o suficiente para entender que nenhum homem nenhuma mulher nenhum ser se encerra em si mesmo por mais egoísta que a gente seja a gente não consegue se encerrar em nós mesmos o que a gente quer as nossas escolhas o que a gente consome tudo isso reverbera em volta de nós e enquanto a gente não tiver essa responsabilidade essa consciência casos como esse vão acontecendo o próximo passo disso é agora o todo esse departamento jurídico desse coletivo que se formou vai agir para que os ativistas possam voltar a cuidar hoje Sérgio pela segunda vez como foi dito já elas estão sem comida e elas estão também sem água e para a gente entrar na fazenda a gente precisa que esse órgão público que esse juiz que o ministério público que as pessoas envolvidas do ponto de vista do poder público se envolvam de forma a exercer a justiça em vez de defenderem como você falou essas questões pessoais interesses pessoais e como é que a gente como é que a gente faz como é que as pessoas podem fazer além de seguirem vocês acompanharem o caso de perto os desdobramentos amanhã como é que as pessoas podem fazer quem elas podem cobrar existe algum perfil onde a gente pode pedir para as pessoas que estão assistindo a gente agora a irem lá comentar caminhos das pedras assim para o pessoal de casa por favor claro que sim além do nosso perfil a gente está fazendo lives todos os dias às oito horas da noite dando visibilidade para esse caso ou seja realmente manifestando essa urgência que a gente tem de envolvimento e engajamento desse público popular além disso existe um perfil que chama búfalas underline de underline brotas e nesse perfil a gente também consegue colocar algumas atualizações mas eu sei que hoje esse perfil não teve atualização porque a gente teve um problema com senha então tem muitas atualizações que estão sendo feitas no nosso perfil porque outra vez a gente está atuando como um coletivo mas é esse o outro perfil e em qualquer desses perfis a gente vai estar postando os próximos passos de como a gente necessita ajuda algo Sérgio que eu quero dizer a respeito de tudo isso que está acontecendo que é um gerúndio de duas semanas ou seja mas que está acontecendo é que muitas vezes a gente coloca na lei a gente fala bom a lei então agora está dito pelo juiz e eu gostaria que a gente também tivesse aqui essa clareza que se o juiz por alguma razão talvez ele não teve acesso a toda a informação talvez ele não conseguiu enxergar todas as provas talvez o que quer que seja a gente precisa contestar algo que aconteceu hoje Sérgio é que muitas pessoas se sentiram intimidadas pelo que pela postura desse sujeito e aí dentro disso eu coloco que vale o autoestudo também do que a gente tem dentro de nós a gente não pode ter covardia dentro de nós a gente não pode ter algum aspecto e faceta que compactue com a injustiça e com a impunidade a gente precisa ter coragem dentro de nós a gente precisa ter valentia a gente precisa ser ousado a gente tem que ter ousadia dentro de nós e principalmente se a gente sabe que é certo dentro de valores universais a gente precisa ter força para questionar o que está caracterizado como uma lei terrena ou dos homens então quero deixar isso aqui também para que a gente não se abale porque hoje você sabe Sérgio eu sei que você está envolvida em muitas frentes de ativismo e você sabe ou seja não é só o crime contra mestras búfalas hoje a gente tem uma uma gama de crimes acontecendo e se a gente se omitir o que vai ser de tudo isso? se a gente se omitir a gente vai estar sendo conivente com o que está acontecendo então não tem como se omitir a gente tem que se manifestar a gente tem que usar a nossa voz a gente tem que se unir porque somente juntos a gente vai mudar essas realidades né sozinho ninguém muda o mundo mas juntos é possível e opa tá foi por aqui enfim então exatamente isso Sérgio a gente tem que estar em união e aí nessa união a gente também se lapida porque a união ela forja o ego ela forja o ego para o ego ser menor porque o ego às vezes ele quer a frente e no coletivo ele perde a frente então a gente tem que ser muito grato por esse movimento da nova era esse movimento dos novos tempos que está ensinando para nós o lugar do ego o lugar do ego não é mais de competição é de colaboração e situações como essa remetem a uma repórter para que a gente possa trabalhar como exemplo que você está dando dando visibilidade no teu perfil eu tenho certeza que você poderia estar perdido em vaidade e em vez disso você está usando o teu espaço para sustentar o campo para que assuntos como esse possam vir à tona e pessoas possam alcançar algum esclarecimento e apoiar então eu sou muito grata a você por não se deixar seduzir pelas coisas desse mundo não imagina não precisa agradecer por isso eu realmente acredito que a gente está aqui para isso para tornar esse planeta um lugar ainda melhor porque isso aqui já é um paraíso que a gente vive a gente não sabe reconhecer isso como um paraíso a gente deve cuidar disso como uma joia porque é uma preciosidade as condições de vida que a gente tem nesse planeta não existe em nenhum outro planeta a gente precisa saber valorizar isso e preservar isso ao máximo para que ele gere frutos para todos os seres que estão aqui então eu acredito que a gente está aqui para isso para tornar a vida um dos outros melhor na medida do possível estar se ajudando e fazendo com que esse planeta renda bons frutos para todos nós então é um prazer para mim estar falando contigo aqui queria saber o seguinte Pathy tem mais alguma outra maneira do pessoal ajudar você quer de repente deixar um pix para ajudar imagino que isso tem um custo muito alto também você se estarem alimentando essas búfalas todas e todos os outros trabalhos que vocês realizam aí de repente o pessoal que puder doar seja com um real cinco reais qualquer valor acho que deve ser muito bem-vindo numa hora dessa não agradeço bastante por trazer isso à tona a gente está concentrando agora as doações para as mestras búfalas no pix se alguém puder eu tenho certeza que tem gente aqui que é do santuário se alguém puder passar de repente se você quiser fixar Sérgio eu não sei existe esse fix que alguém aqui pode colocar e o paypal do santuário que é o arrinsa arroba svr.org.br então esses dois são o que a gente está colocando diretamente para essa causa por que a gente está colocando isso é importante lembrar que no processo inicial está contemplado que ele o acusado e proprietário da fazenda arpará com os custos tanto dos medicamentos ou seja tudo o que for para a recuperação delas passando por alimentação também qual é a questão disso tudo é que a lei não vai conseguir isso de hoje para amanhã e nesse momento ela já está em estado de vulnerabilidade impressionante então o que acontece a gente precisa comprar tudo isso nós temos comprado feno nós temos comprado silagem nós temos comprado soro eu não sei se vocês têm noção mas por exemplo esse número de maestras búfalas consomem por dia só de silagem só de silagem consomem 8 toneladas meu Deus fora isso cada uma que vai para o hospital para que ela fique ali em hidratação ou seja o que a gente está fazendo tentando de alguma maneira colocá-la de volta à vida porque não é um resgate é praticamente ressuscitar então do que a gente está falando aqui a gente está falando de 30 litros de soro por dia para cada uma delas e a gente chegou até o hospital com 30 o hospital de campanha com 30 desde a abertura então tudo isso precisa ser entendido para que a gente faça tenha ideia em termos de valores esse soro custou quase 4 mil reais a gente conseguiu 800 litros agora para essa semana a gente está suprido e agora o que a gente precisa por dia é de alimentação e outras questões de infraestrutura a gente a partir de segunda-feira vai falar com essa atuação do nosso jurídico depois do que aconteceu hoje dele pedir para retirar o hospital de campanha a gente vai passar outras porque por exemplo se tem alguém que fabrica matas Sérgio sei lá ou seja coisas a gente precisa de matas para recolhê-las do pasto também algumas delas entre várias pessoas a gente consegue mover então tudo isso é para que a gente consiga atinar os valores que a gente está trabalhando aqui é óbvio que a gente pode esperar do poder público mas como? Desculpa te interromper Pathy é esse que eu coloquei aqui no PIN gente 411-4829 só para checar se é esse mesmo é Pix Pix Santuário é isso? Esse é o Pix do Santuário e aí a gente tem o Pix da Unguara e o que está vindo para o Santuário que está deslocado quem quiser doar para o Santuário eu agradeço imensamente ao Pix do Santuário quem quiser doar para as Mestras Búfalas é o Pix da Unguara e o Paypal do Santuário eu vi que a Débora está aqui e o Pix tem que ser da Unguara alguém comentou aqui é esse mesmo coloquei aqui o Pix da Unguara agora está pinado é então é isso aí e o Paypal do Santuário porque tem gente que não tem o Pix ou não tem ou está de fora do Brasil enfim por qualquer alternativa o Paypal é o do Santuário que é o arinsa arroba sbr.org.br e a gente faz a prestação de contas e encaminha tudo para eles para que realmente essas inocentes sejam providas então é muito importante que a gente tenha também esse apoio financeiro para que elas possam sobreviver legal o que mais o que mais Bati o que mais que é importante falar aqui bom eu se você me dá isso para trazer uma outra reflexão eu gostaria de fazer a gente caminhar junto dentro da vida de uma Mestra Búfala se ela não tivesse sido largada do jeito que essas foram posso trazer essa reflexão agradeço o que que aconteceria se a gente estivesse numa fazenda que em teoria está cuidando muito bem de uma Mestra Búfala que vai ser ordenhada para aquele leite ser levado para produzir a tal da mussarela da Mestra Búfala isso vale também para o leite da Mestra Ovelha para o leite da Mestra Cabra para o leite da Mestra Vaca eu só quero colocar aqui que toda vez que a gente fala de algum mestre animal para qualquer fim pode falar de lã também não tem problema o destino dele é sempre o desencarne não existe diferença entre a pecuária de carne e a pecuária de leite não existe dentro do contexto que o fim da linha é sempre o mesmo o que esse sujeito fez de diferente o que o Luiz fez de diferente que é esse psicanalista e proprietário ali esse acusado desse crime ambiental contra a fauna e flora o que ele fez ali foi um requinte de crueldade porque ele em vez de dar esse fim o que ele fez ele foi lá e simplesmente abandonou então cabe a nós ter essa reflexão de saber poxa vida mas se todas elas terminam se eu consigo me comover que essa reflexão que eu gosto muito que a gente possa se desdobrar do lado de dentro sabe se debruçar do lado de dentro para tentar encontrar outra vez como fazer o mundo melhor porque o mundo melhora eu tenho certeza que você tem essa consciência também um mundo melhor através de nós através de cada um de nós então como é que eu consigo me comover tanto com o que está acontecendo agora com essas mestras búfalas de brotas e elas foram abusadas elas foram exploradas e eu me comovo com isso grandemente agora por que é que a gente não consegue se comover com um mestre animal saudável que eventualmente é abatido até mesmo depois de ser explorado pelo leite então o que eu gostaria é que a gente conseguisse ampliar o nosso círculo de compaixão e deixar aqui a sugestão para que a gente tente entender um pouco melhor todos esses sistemas o sistema da lã o sistema do leite o sistema da carne a gente também fala bastante como a relação da pecuária com o meio ambiente eu sei que você é bem ligado ao meio ambiente né Sérgio? Muito Quando a gente fala por exemplo de pasto quando a gente fala do desmatamento a gente precisa entender quando a gente fala de pasto ou seja a gente está falando de carne a gente está falando que basicamente eles derrubam colocam mestres animais lá e em determinado momento eles são abatidos só que quando a gente fala no caso das mestras búfalas elas geralmente elas ficam em piquetes como acontecia nessa fazenda o que isso significa? Alguém tem que levar comida para elas e essa comida toda vem de onde? De monocultura que é outra causa que a gente tem do desmatamento então quando a gente está falando a respeito dessa pecuária e do alimento ou seja quando a gente usa esse alimento de secreção das vísceras da carne deles a gente não pode desassociar do meio ambiente a gente não pode desassociar da monocultura a gente não pode desassociar do desmatamento de novo a gente não pode desassociar que hoje a gente pode até ver um brócolis só que esse brócolis do ponto de vista nutricional não tem mais os mesmos nutrientes do que aquele lá de trás porque a terra hoje está ficando infértil então eu quero que a gente pense nisso porque o que está acontecendo em brotas é algo pontual porque ele extrapolou ele extrapolou o que acontece no fim da vida de um mestre animal que ele abandonou e absolutamente choca a gente sem dúvida nenhuma mas por que a gente não se permite essa comoção quando a gente sabe que eles estão explorados e que eles terminam da mesma forma independente de se a gente está falando de leite de carne de lã de novo independente do que quer que seja eles terminam também em abate então eu quero deixar isso aqui Sérgio porque eu sempre eu acredito com todas as forças do meu ser que se a gente não mudar o ser humano a gente não vai conseguir salvar nem o meio ambiente e nem os mestres animais a única forma é o ser humano e nem a humanidade né Patrícia porque assim o meio ambiente vai continuar aqui vai se regenerar sem o ser humano os animais também talvez alguns sobrevivam mas eu acho que a humanidade não vai sobreviver a gente tem que inclusive parar um pouco com essa coisa de salvar o planeta salvar o planeta vai continuar aqui com as bactérias que sobreviverem as novas condições de vida mas a gente tem que se salvar então que não seja pelos animais que seja por egoísmo mesmo que seja por você repense o seu consumo de diversas coisas inclusive de lixo a sua produção de lixo cobre das empresas que produzam menos lixo embalagens mais recicláveis porque tudo está conectado absolutamente tudo ninguém é uma ilha como a Patrícia disse aqui a gente está tudo conectado todas as nossas ações estão de alguma maneira no nosso futuro então repense repense em muito tudo eu acho que foi muito bom esse papo viu Pat adorei obrigado você quer falar mais alguma coisa você acha mais importante falar mais alguma coisa eu só peço realmente que a gente possa contar com essa comoção esse apoio popular de novo a gente vai ter desdobramentos importantes a partir de segunda-feira inclusive eventualmente para algum tipo de abaixo assinado ou até mesmo para as pessoas que possam vir a ser voluntários tanto do santuário quanto dessa ação em brotas porque num primeiro momento a gente precisava de muitos veterinários hoje a ação está um pouco suspensa porque desse ponto de vista jurídico a gente não está em atuação direta mas a gente continua ali dentro existem dez pessoas nesse momento dentro da fazenda cuidando de quem consegue ser cuidado dentro dessas mudanças que aconteceram pela manhã então a gente continuando a gente tem por exemplo para essa semana já agendado alguma busca aérea ou seja a gente conseguiu um helicóptero e eu agradeço todas as pessoas anônimas que estão participando dessa ação para que a gente possa ter tomadas aéreas o que aconteceu no começo Sérgio é que a gente tentou por drone só que o drone de repente da imagem elas estavam dentro da água e a lama e elas são escuras também o que acontecia que algumas vezes depois quando a pessoa estava fazendo a pé esse traslado de um lugar para o outro ela encontrava eles atolados então a gente precisa hoje dessa nova busca essa busca acontecendo e novos resgates acontecendo dentro da fazenda então nós teremos novas necessidades por exemplo nós teremos quem sabe ter que comprar mais soro quem sabe nós precisaremos de médicos veterinários no local ou mesmo pessoas que são de boa vontade mesmo sem serem veterinárias que possam ajudar na limpeza que possam ajudar para que o ambiente possa estar higienizado por exemplo então eu peço para que as pessoas acompanhem porque realmente é algo que só começou não é algo que se resolve de hoje para amanhã sem dúvida então segunda-feira às 8 horas da noite tem live no perfil da RIMSA ou no perfil da Búfala de Brotas toda essa comunicação a gente está criando esse coletivo ou seja juntando e dando visibilidade aproveitando o alcance do santuário também então todas essas lives estão sendo feitas a partir do perfil do santuário às 8 horas da noite amanhã o doutor Reinaldo da OAB vai participar também falando um pouquinho mais dessa defesa e direito de mestres animais e a partir de segunda-feira a gente tem outros convidados envolvidos na causa que podem dar voz e visibilidade Sérgio eu também peço para as pessoas que entrarem tanto no perfil do santuário quanto no perfil da Búfala de Brotas para que possam compartilhar o conteúdo compartilhar explicando algumas vezes Sérgio eu não sei se você tem essa relação dentro do meio ambiente das frentes que você trabalha mas existe às vezes a romantização do ativista e eu brinco que não existe carteirinha de ativista ou seja, cada um de nós é um ativista e hoje a mídia social as redes sociais são muito poderosas para a gente conseguir engajamento então compartilhem conteúdo informem a respeito do que está acontecendo a gente precisa aprender a rede social usar a rede social como uma ferramenta para elevar e não algo como eu já falei que termina sendo raso e ligado na vaidade simplesmente na busca de seguidor e like isso não pode ser e olha o exemplo que o Sérgio está dando porque ele poderia colocar uma pessoa aqui que tem uma conversa muito mais agradável que a minha e mesmo assim você... a palavra está agradabilíssima o tema que de fato hoje foi um pouquinho pesado mas é tão bonito o trabalho que vocês fazem acabou ficando agradabilíssima você fala tão bem você fala com tanta paixão que foi lindo o nosso papo tenho certeza que todo mundo que assistiu a gente adorou a live vai ficar salva aqui tá pessoal então peço que vocês compartilhem bastante também sempre marcando o santuário tendo o perfil búfalas underline de underline brotas também sigam esses dois perfis vocês que ainda não seguem pra acompanharem de perto esse caso e é isso vamos dar visibilidade a gente não pode deixar isso passar impune porque pode ser um pode abrir um precedente pode virar o primeiro de vários casos vamos ficar de olho vamos ficar atentos e vamos compartilhar muito o conteúdo do Arrimsa santuário como é que é o perfil de vocês no santuário Arrimsa.santuario vale da rainha e búfalas underline de underline brotas maravilha pode falar pode falar Sérgio eu também queria abordar aqui um assunto que é rápido só pra esse final porque algumas pessoas quando entram em contato com isso como você falou a gente pode estar até muito feliz de estar conversando só que o assunto às vezes a gente fala nossa não aguentava que peso que intensidade então eu queria colocar aqui também que a gente poder sentir indignação no mundo que a gente vive hoje é uma coisa muito positiva a gente não pode olhar pra esse mundo do jeito que tá acontecendo com lixo com meio ambiente com mestres animais com as mulheres com os trans e a gente pode fazer uma lista enorme aqui e fingir que tá tudo bem e que ainda assim se o meu mundo tá perfeito então o deles não me importa a gente se indignar é um sinal que a gente tá consciente então eu quero só deixar essa mensagem pra que você que tá indignado você que tá recebendo um convite pra uma depressão ou pra uma tristeza pra que você vença isso através de serviço pra que você se lembre que não é sobre nós pra que a gente possa servir o outro e superar esses aspectos em nós mas eu realmente acredito que a indignação é o primeiro passo pra mudança a gente não pode se anestesiar só isso que eu queria deixar aqui de final indignação gera ação né exatamente exatamente oi pode falar desculpa só isso só queria te agradecer Sérgio muito agradecida mesmo por dar voz pra mestras búfalas e todos os mestres animais e por tudo que você faz de novo meu respeito é muito difícil encontrar pessoas que não se iludiram por vaidade não se iludiram pelas coisas rasas desse mundo minha reverência não eu que te agradeço todo o trabalho que vocês fazem também respeito demais o trabalho de vocês o posicionamento de vocês o quanto vocês falam são a voz dos animais né então assim muito obrigado parabéns pelo trabalho de vocês agradecida querida espero que logo a gente possa estar aqui tomara que quando você estiver aqui pelas vizinhanças você possa visitar a gente onde vocês ficam? no sul de Minas Gerais praticamente divisa com o estado de São Paulo uma hora e meia da cidade de São Paulo mesmo uma hora e meia da cidade de São Paulo ah então de repente vou visitar vocês ainda esse mês vamos ver que maravilha que maravilha bom a gente está em contato vou ficar torcendo para que a gente possa se ver aqui maravilha obrigado bom resto de final de semana para você vou ficar com o cadastro no búfalas underline de underline underline correto vou lá seguir já e vocês eu já sigo então é isso estamos conectados graças querido graças a todos que nos escutaram beijos beijo tchau obrigado a vocês também pessoal muito obrigado a vocês que ficaram com a gente nesse sábado à noite falando sobre um assunto tão importante enfim dignidade de seres vivos irmãos animais somos todos uma grande família e a gente tem que estar atento a isso a gente tem que exigir um mínimo de dignidade no tratamento desses seres vivos e não pode deixar essa coisa impune do jeito que está do jeito que foi enfim não é só pagar uma multa e continuar fazendo essas barbaridades que ele está fazendo inclusive agora cometendo outro crime impedindo gerando a missão de socorro impedindo que esses animais sejam socorridos por esse pessoal que está fazendo um trabalho incrível então mais uma vez parabéns para a Pathy para todo mundo que está envolvido aí no santuário no Arrinsa Santuário Vale da Rainha não é isso? é isso mesmo é isso mesmo pessoal da ONG Ara também e obrigado a todos vocês que acompanharam esse papo importantíssimo compartilhem bastante essa live e todos os conteúdos desses dois perfis búfalas de underline brotas e arrinsa.santuário Vale da Rainha beijo abraço final de semana pessoal tchau tchau gratidão gratidão